O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atenção, Dan Morton! Atenção, Dan Morton! Atenção, Dan Morton! Atenção! Atenção, Dan Morton! O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Oh, puta! A rocket landing? Eu sou um solo draper. O que é isso? 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 Eu vou sair agora, que eu estou a fazer? Eu estou a fazer isso. Eu estou a fazer isso. Ah! Não, não. Ah, aqui. Cache. Gn. 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 Pegadores! Sim! Pegadores! Vamos usar a nyong. Vamos usar aí. Per leader. Melhor. Vamos. S Eleva em cima Eleva em cima Eleva em cima Uro Eleva em cima Ele está no lado, não é? Ele está no lado Ele está no lado Ele está no lado O que é o que é o que é o que é? E aí, não ganha é oi, eu tenho um pressão eu tenho um pressão eu não tenho pressão eu não tenho pressão Ataquece! Ataquece! O que você está fazendo? O que é? Ah, não, eu estou aqui. Ah, onde é? Ah, é o Justy. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, está aí. Ah, está na frente. Ah, está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Estou elevando. Não, não. Vamos seguir. Sim. Está aqui. 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 Ae! O que? O que é isso? Espera Visita para cima! Visita para cima! Vem! 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 Não tem um atingimento Aqui, aqui Aqui, ele está no atingimento Bem-vindo, boss Nenhum drop-coder Acha a lita de jim os que você quiser e aí a gente vai ter um e aí e aí e aí e aí é e aí e aí e aí e aí e aí Não tem nada Tem ainda Juste dizer se você pode... Ainda não Fim Down, down, down There's ainda Descubra Não, não, não Não, 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 não Não, não Não, não Não Ele perdeu Ele perdeu Não perdeu Mas ainda há Deixa, deixa, deixa Sonove Quem é? Asiste eu já, fil intelligence Ele site na olho agers Estou aqui, Talon, Dich Estou aqui. Estou aqui. Ele está com um e o que? Estou com muito bem com os armados. Eu estou com muito forte. Não é... não é? Eu estou com um. Está aqui. 820 820 820 820 oh tem um novo um novo esse é o que você achou um novo um novo um novo um novo um novo ele tem um novo como foi? oi 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 Como é esse? Inclusive o nosso grupo Foi os suba leitores E a gente que foi O que foi que você foi atingida? O que foi mesmo? Não! O que foi você? Fácil, vamos ir a guardar Fácil, vou a guardar Fácil É um O que é isso? Ah! O que é o gaspador? O que é o gaspador? O que é o que é? Down, down, down O que é? O que é? Descobrido, apenas um. Trat. Reli. Reload. Reload. Reli. Um. O que é isso? Tem uma pessoa que está ficando, em um lugar, na hora de ir. Muito bom. Muito bom, muito bom. Sim, muito bom para o outro lado. Não, não é? Eu tento ir para a guarda. Tem gente? Aqui tem um coche O que é isso? O que é isso? Tem um chato aqui Vamos lá Vamos lá O que é isso? Aqui em cima? Aqui em cima 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 Ai puta Relay dança O que é o Sniper? Estou em cima Estou em cima Ok Relay dança Estou em cima 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 Ciência Copy Resim Resim Usar aqui Passa 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 Aqui Copy Passa Passa Clif Facids Fiquei Ai puta que eu fui Fiquei 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 Not this, This Fiquei Eu estou na frente aqui Eu estou na frente aqui Não está aqui Aqui Tem um atlante de Aqda Mas não está perto da Boundary Tem um canto aqui Tem um canto aqui Vou... Tem um minibus Tem um barulho? Um barulho extra Eu acho que tem um barulho Trapper na frente Backup Covid Um barulho extra Um barulho extra Dezamo São barulho extra Um barulho Um barulho E aí Eu vou entrar Vamos lá para cima Tem pessoas aqui Tem um clúster de trigger aqui Ah, o que eu disse? Boa, boa, boa Tchau, tchau, tchau Ai, o que o que eu desen? Eles estão acertos Eu só me apaixon Eu não me afirto OUIS OUIS Não tem uma varanda? Não tem press, não tem press? Eles estão tão seguida Nada, não, não tem nada de valer pra lá Sim, não tem uma varanda Aí eu não, estou tentando para o outro Não tem uma varanda Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que você está indo? Ele está indo Ele está indo para o lado Aqui Ele está indo para o lado Vamos, vamos Ok, eles estão presos Vou ver Eu preciso vencer Hum, para a presidão. Jerez Prezzi, prezzi, prezzi Prezzi Puta que inipte! Eu estou com o cara! Ah Vamos lá Pai Pai Ok, eu estou indo, senhor 2-2-4 Vamos Espera, espera Estarei, sim Estarei, eu estou indo Eu estou indo No mesmo, vamos lá Eu estou indo Vamos lá Vamos lá Vamos lá vai 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 o que é o que é? o que é o que é? ele foi um pressão ok, vamos lá, vamos lá ele está estando em cima Está aqui, está aqui Vamos lá, vamos lá Está aqui O que é isso? Está aqui no lado, está aqui Está aqui, está aqui Eu fui lá no lado Está aqui Está aqui Está aqui 2x Lançado 2x No, não, não 1x 3x 3x Um 3-B2 Eleva esse grato Eleva, eleva Eleva, eleva Eleva, eleva Ow! Eleva! Explaçam Eleva, eleva! Eleva! O que é isso? O que é isso? Você sabe que é isso? Quem é isso? oh avancha um 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho